O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 22 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, presidente da Comissão de Saúde e Educação da Assembleia Legislativa, anuncia visitas dos parlamentares, membros da comissão, a dois hospitais da região norte do estado. Fazer essa fiscalização, vistoria, ver quais são os problemas que afligem a população no atendimento dentro desses hospitais, que é o Hospital de Barras e o Hospital de Piripiri, Chagas Rodrigues. E esperamos que os problemas que tenham lá, nós possamos sim estar encaminhando para o secretário e que ele possa resolver. É esse o nosso objetivo com essa fiscalização. Queremos, até o final de janeiro, concluir todas as visitas desses hospitais estaduais e também esses hospitais de pequeno porte, pelo menos parcialmente, aqueles que estão mais precários, que tem havido mais solicitações. O deputado do PT, doutor Francisco Costa, apresentou à Assembleia Legislativa para apreciação e posterior votação pelos parlamentares no Legislativo Estadual, o projeto de lei que normatiza o comércio de galinha e ovos caipira pelos pequenos produtores rurais. Há exemplo do que ocorre no município de Nazária, na Grande Teresina, onde esteve o deputado petista. Conhecendo lá um projeto produtivo, lá de galinha caipira, a galinha caipira canela preta mesmo, e poder observar o manejo lá, tanto lá da comercialização que eles buscam fazer do ovo caipira, como também para a disponibilidade para o abate. E perceber também as dificuldades que os pequenos produtores enfrentam. Lá eles me relatavam a dificuldade que existe na hora da comercialização, porque existe todo um regramento, uma legislação da área de fiscalização, que apresenta certificação apenas para quem produz acima de mil galinhas. E quando você tem os pequenos produtores, que são os que têm menos de mil, apresentam aí essa dificuldade, porque não existe uma normatização adequada, e isso acaba inviabilizando a comercialização que muitos agricultores familiares poderiam estar fazendo. E é isso que a gente está estudando, tratando. Tivemos lá também a visita da Embrapa, juntamente também com o EMAT, aqui do estado do Piauí, para que juntos a gente possa colocar aqui o nosso mandato à disposição para construir aqui um novo regramento, uma normatização que facilite, que não gere entraves e dificuldades para o agricultor familiar, mas que passa a gerar para eles a oportunidade que quem tem condição de ter uma produção maior, mas que ainda abaixo do que hoje é regulamentado, possa sim ter as condições devidas para que não seja um prejuízo que eles hoje produzem, mas não conseguem levar à comercialização. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de resolução da mesa diretora, concedendo autorização ao governador Wellington Dias para se ausentar do país no período de 25 a 30 de outubro. A relatoria da matéria foi do deputado João Madson Nogueira, do MDB. Essa viagem é uma reunião que está sendo feita pelo Papa Francisco e Roma sobre a situação da Amazônia, de um modo geral, e sobre a natureza. Então é importante que haja participação e o Wellington foi escolhido pelos governadores do Nordeste para representá-lo, o Nordeste, nessa reunião. O deputado Gessival de Zaires do Republicano, que é presidente da ouvidoria aqui da Assembleia, propôs que a ouvidoria tenha ações itinerantes nos bairros de Teresina e também em alguns municípios do interior do estado. Nós estamos sugerindo ao presidente da casa, nós levarmos a Assembleia para perto da população. Nós teríamos um carro, vamos dizer, uma van. Essa van, ela seria da ouvidoria da Assembleia Legislativa, Então, a ouvidoria da Assembleia Legislativa. E nós iríamos até os bairros. Não obstante, nós começaríamos também pelos maiores municípios. Vamos pegar esse final de semana, vamos a Parnaíba. E lá nós escolheremos um local onde nós estaremos ouvindo a população. O que é a opinião da população, reclamações, opinião em relação ao projeto de lei para o deputado, pessoas que votaram em deputado e querem falar alguma coisa para o deputado. E às vezes não conseguem chegar até a Assembleia Legislativa. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, no canal 16.1, Sky HD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e Oi TV pelo canal 215, além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Nós votamos amanhã. Até lá! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!